O Guarani Características da música Acompanhamento em que álteres, estilo modinhas, modulações, variações harmônicas e novidades sincronicas Características da ópera O Guarani Triângulo amoroso, luta do bem contra o mal, amor paternal e filial, atos de heroísmo, situação de desespero e catástrofe e mortes violentas Aventureiros de diversas nacionalidades, homens e mulheres da colônia portuguesa Selvagens Amorés O romance Guarani, escrito em 1857 por José de Alencar, busca as origens da nacionalidade brasileira Cria os símbolos do nosso passado nobre com as figuras de Dom Antônio de Maris, Fidalgo de rígidos princípios morais Álvaro, o cavaleiro de sentimentos puro, corajoso e amoroso Gonçalves, o aventureiro organcioso Peri, o índio idealizado E a mega Cecília, que simboliza a mulher brasileira dócil e sentimental Personagens que fazem o Guarani O romance da formação da nacionalidade brasileira O Guarani é uma ópera-baile de quatro atos A ação decorre no Brasil no ano de 1560, em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro Na esplanada adiante da Fortaleza, onde vive o velho fidalgo português, Dom Antônio de Maris Do ponto de vista romântico, a história gira em torno de Sicília Que é cobiçada pelo aventureiro espanhol Gonçalves e Dom Álvaro, nobre português Por engano, um dos caçadores subordinados a Dom Antônio Mata uma jovem índia da tribo do Amorés E os índios querem vingança Por pouco, não é a primeira vítima da ira dos índios Sendo salva por Peri, o índio Guarani e a fiela família Dom Antônio promete Sicília em casamento a Dom Álvaro Mata uma jovem Ou numele schiavo Ogvi é que o soninho E de cantar do e solia Dê-nimi pelo sorte Mata e vente Mata um sonho Amém. 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 O terceiro ato se passa no acampamento dos Aimorés, no limiar de uma floresta. Os índios descrevem a cruel luta proferindo ameaças e jurando vinganças contra os portugueses. Carlos Gomes, em sua ópera Guarani, levantava problemas e perguntas que ultrapassavam os limites de uma obra de arte, como, por exemplo, a destruição do nosso passado indígena pelo poder do colonizador europeu. Cena do último ato do Guarani. Dom Antônio de Maris, fidalgo português, estabeleceu-se na Serra dos Órgãos, às margens do Paquequer, onde vivia em luta contra aventureiros e índios inimigos dos portugueses, os ferozes Aimorés. Ao voltarem ao solar, descobrem novamente os aventureiros conspirando contra Dom Antônio, que pede a Perique fuja. Uma vez que a casa está prestes a explodir. Perique foge levando Cecília sobre a bênção de Dom Antônio. O espetáculo termina com a destruição total do solar, salvando-se apenas o casal que agradece aos céus, pedindo piedade aos que morreram. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. No Brasil, foi ouvida pela primeira vez no Rio de Janeiro, no mesmo ano, com enorme sucesso. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro à la Scala de Milão, é triunfal.